Blue Space Pode me pedir que o DJ tá me chamando Eu também como te quiser, amor Eu só cresci quando fica me esperando Eu não sou seu pai e não me estava pegando Pode me pedir que o DJ tá me chamando Eu também como te quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim De novo ou não se apaixonar Problematório Que eu não sou Problematório Que eu não sou Amor Eu só cresci quando fica me esperando Eu não sou seu pai e não estava pegando Pode me pedir que o DJ tá me chamando Eu também como te quiser, amor Se você gosta de mim 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 Tipo O que é isso? Eu vou se soltar e a pesca pra ver o meu amor Pode me mentir que o desejo tá me chamando um bom Propagando o que quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Que eu vou você se apaixonar Problemação Obrigado